Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito braba, ela é muito braba O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito braba, ela é muito braba O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada Toma sua safada, toma sua safada Toma sua safada, toma sua safada Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito braba, ela é muito braba O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito braba, ela é muito braba O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma sua safada Duem jogando, jogando sua safada Tipo quando, pica do bagulho